Como é que faz a jogada? O jogo de Totó ou Timbó É uma coisa do mesmo tempo, surgiu naquela época É um jogo que requer muita habilidade, agilidade e psicologia A jogada Você às vezes faz que vai cruzar a bola pra espancar do lado de lá Você já bateu lá de lá Quando o zagueiro vem com o goleiro, você já fez o gol, pô Você tem que ser rápido Isso é do meu tempo aí, Timbó, Totó Isso é um futebol que eu pratiquei Mas quer dizer que o senhor joga, Totó Uma habilidade espetacular Desafio vocês aqui pra disputar este ano com eles